Não há, você não pode, chegou no Brasil num ponto que você não pode falar que alguma coisa é ruim, né? Você não pode reclamar de nada. Antigamente era tão normal, né, cara? A crítica, isso daqui é bom, isso aqui é ruim, e todo mundo seguia a vida, né? Hoje em dia não pode. Não pode, não pode. Mas era só é ruim se vocês se importam com isso. Cara, se vocês se importarem com a reação das pessoas na hora que vocês vão falar alguma coisa, cara, fudeu. Ah, entendi. Porque aí você vai, é a mesma coisa, por exemplo, é, teve uma época, cara, que o pessoal tentava me cancelar toda semana. É, você falou qualquer coisa. Qualquer coisa. Leite condensado, mal do leite condensado. Não, não, é, é, paleta mexicana. Sim. Pô, paleta mexicana tem leite condensado, você botou leite condensado, vira, tudo fica gostoso, né? Você pegar esterco de vaca e botar leite condensado, vai ficar gostoso. Então o que que acontece? O problema é o seguinte, bicho, você não pode perder a sua capacidade de crítica, e você não pode perder a sua independência de pensamento. Porque se você começar a falar algum negócio e começar a pedir desculpa, ferrou. É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Você vai ter que ficar... Vítor, imagina se ele fosse pedir desculpa por todas as vezes que encheram o saco dele. Mas sabe o que que aconteceu? Eles pararam de me cancelar. Também, comigo também, queriam cancelar todo dia. Toda hora eu vi alguma coisa do dia. Aí as pessoas percebem que não vai adiantar. É. Não, aí o que que aconteceu? Só crescia. Aí monetizaram, monetizaram o Twitter, né? É no Twitter que eu trabalho com esse tipo de vídeo, né? Cancelado. Aí pararam. Pararam porque eu ganho lá 10 reais por mês no Twitter. Eles não... Aí pararam de me cancelar. Porque tá dando dinheiro pra ele. De inveja. O cancelador, ele é um invejoso. Concordo. Então, nem me xingar mais, ele quer. Porque eu vou ganhar 10 reais agora. Elon Musk, parabéns por ter monetizado a plataforma, tá? O cancelamento, lá é a plataforma do cancelamento do ódio, né? É, hoje o Twitter é a latrina das redes sociais. Então, você que quer cancelar o vinheteiro ou o Red, saiba que você tá colocando dinheiro no bolso dele. Exato. Não. Mas mesmo aqui, né? O cara que tá aqui pra odiar no chat, tá se ensinitando, viu? Tão xingando a gente aí? Não, né? Não tão, não. Não? Não. Não tão? Não tão. Então tem algo errado. É. Vamos fazer ele xingar. Isso é ficar preocupado. Inclusive, alguém falou aqui no chat que essa live tá sendo melhor que a do Bolsonaro, assim, em termos de expectativa, de espectadores, né? Pô, muito obrigado. Nossa senhora, que comparação horrorosa. Não, mas melhor... Nada a ver, né? Melhor que a live do Alok, eu tenho certeza. É, é. Aliás, o Alok não veio porque ele teve que ir buscar o pendrive dele na assistência técnica. O Alok já marcou, ele vem aqui dia 5. Não é nada disso, não. Você pegou, só chamou o Alok porque ele tem um monte de seguidor. Por quê? Por isso que você te chamou, não é porque você gosta do Alok. Eu gosto, você não gosta da música do Alok. Vinteiro, vinteiro, deixa eu falar um negócio pra você. O Vilela é um cara muito legal, é um cara muito bacana, simpático. Mas ele é dono de um dos piores gostos musicais da galáxia. Eu gosto de dinheiro do Havaí. Presta atenção, não é do planeta, é da galáxia. Que você pode incluir até Plutão, que Plutão nem planeta é. Plutão é bom. Não, mas aí você... Live, live. Nossa, agora ele tá mentindo. Não, ele gosta de live. Ele gosta de live. Ele gosta de Maroon 5, cara. Engenhos do Havaí. Uma das piores bandas. Capital Inicial. Olha isso. Capital Inicial é um monte de fezes essa banda aí. Essa banda aí, eu lembro quando eu era mais novo, eu tinha que tocar algumas... Eu já toquei em banda, não sei se você sabe, eu tocava em banda contrabaixo. E aí eu tinha que tocar essas músicas aí. Fátima, Fátima. Eu achava uma merda. Não, não lembro o nome das músicas. Mas eu nunca sabia. Eu sabia, assim, esboços, né? Aí tinha uma música que eu... Horrorosa. A música que eu mais odiava de tocar. Eu não sei o nome de quem era. Que tinha uma letra assim, de tanto que eu toquei, né? Assim, na madrugada, vitrola... Cara, é o brilho. É o brilho. É o grupo brilho. Tocando BB Quincy. Eu odiava tocar isso. É um grupo chamado Brilho, de onde veio o Claudio Zoli. Ah, verdade. Até hoje, de vez em quando, eu entro num lugar, num estabelecimento comercial, né? Normalmente restaurante. E tá tocando isso aí. Eu me retiro. Quando tá tocando rock nacional, eu me retiro. Ele entra num estabelecimento comercial de beira de estrada. Você vai falar que legião urbana é ruim, o vinheteiro. Não, legião urbana é fezes. É 100% fezes. Se tem... Será? Só a imaginação. Legião urbana tem uma porcentagem de pureza de fezes maior do que esterco, tá? É mais alta a porcentagem de pureza. Tem a maior quantidade de coliformes fecais, é isso? Tem estafilococcus aureus, ischerichia coli, streptococcus. Todos os coliformes fecais estão nas músicas da legião urbana lá, o Renato... Que diabelha. Eu tinha que tocar essas porcaria. Eu acho que é porque eu tinha que tocar essas bostas que eu peguei rápido, porque eu não conhecia. Aí tinha que ir atrás e tirar. Aí os caras da minha banda falavam assim, ó, você vai ter que tocar essa música aqui da legião urbana. E quando você fala que legião urbana é uma bosta pra alguém, os caras se ofendem. É aquilo que você falou. É, você falou ofende pessoal. Você tá tirando, meu? Vem brigar. Quantas vezes já vieram tirar satisfação porque eu falei que é uma bosta? E eu afirmo, legião urbana 100% teses!